O presidente da Elu realizou uma vistoria nas lixeiras subterrâneas instaladas na Orla de João Pessoa. Thaís Aureliana tem mais informações para você. Se liga aí. A cidade de João Pessoa conta agora com um novo sistema de armazenamento de resíduos sólidos. A primeira estação foi montada aqui na praia do Cabo Branco. Perfeito. Aqui na Orla, especificamente, entre Cabo Branco e Tambaú, serão um total de 20, aproximadamente. A depender desse reordenamento que está sendo feito, que será feito aqui na Orla. Então, visando a ampliação e otimização dos serviços de coleta, certo? Porque hoje, João Pessoa, indiscutivelmente, é um dos principais destinos no Brasil. Então, e o nosso compromisso com a melhoria, com a questão da sustentabilidade. Então, nós optamos pela implantação desse novo sistema de coleta, onde permite uma capacidade maior de armazenamento, uma menor interferência com a urbanística da praia, certo? Visto que são equipamentos bonitos, certo? E eficientes. Então, eles são... A gente vê aqui que ele está baixando. Então, em cada um desses lixeiros que a gente está vendo aqui por fora, tem um contêiner embaixo que vai armazenar esse resíduo e sem ficar exposto, como a gente vê mais à frente, no sistema antigo. Perfeitamente. Abaixo de cada um desses contentores aqui de cima, nós temos os contêineres subterrâneos com capacidade de cada um de armazenamento de 1,6 metros cúbicos. Então, aí nós temos uma expansão da capacidade de armazenamento. Isso faz com que tenhamos um planejamento melhor otimizado até mesmo da passagem do caminhão, certo? Em horários a evitar o horário de pique, certo? Então, são vários aspectos que trazem uma melhoria na prestação do serviço com a implantação desse tipo de estação subterrânea. E aí, não atrapalha o passeio público, nem a ciclofaixa e ainda abre uma vaga de estacionamento ao sair aqueles contenedores que temos atualmente. Sem dúvida. Vamos deixar de ter aquele ali, que muitas vezes ele é violado. Algumas pessoas vêm, mexem, jogam no chão. E aqui eles não são violáveis, eles são, de fato, herméticos. Inclusive, a questão da dispersão de odores. Porque, por muitas vezes, é descartado algo que faz a dispersão de odores. E elas, estando subterrâneas, elas não propiciam a propagação desse tipo de evento. E aí, quando o caminhão vem recolher esses resíduos, tem mais ou menos uma média de quanto tempo isso vai acontecer para não acumular muito? Olha, eles estarão sendo içados, acreditamos que inicialmente, ao menos três vezes ao dia, para que aí possamos fazer um dimensionamento exato de cada ponto. Porque hoje, o que acontece, em razão da tradicional coleta, com contêineres abertos e que ficam ali parados no estacionamento, isso é feito atualmente em até cinco vezes, certo? Porém, com a ampliação da capacidade de reserva, essa alternância pode ser dilatada. E é um serviço que vai também se espalhar por outras regiões da cidade. Aqui está sendo uma espécie de projeto piloto, está sendo testado. E aí, o caminhão que vem coletar é o tradicional. Nesse ponto aqui, nada se altera. Nada altera, ele apenas é conectado a essa mangueira hidráulica. E aí, o caminhão é que faz a... Impulsiona a plataforma para que seja feita a coleta. Como você bem disse, inicialmente serão 30, 20 aqui na orla, certo? E a tendência é que façamos a expansão desse tipo de coleta e dispositivo em outros locais de João Pessoa. A Enlu também conta com o apoio da população, inclusive na separação do lixo. Como a gente pode ver aqui, tem um espaço de seco e dois para resíduos úmidos. Então, fazendo essa separação, já, claro, facilita principalmente a coleta e o reaproveitamento desse material reciclado. Thaís Aureliano para a TV Arapuã. Maravilha, maravilha. Olha só, gente. Deixa eu falar da Link School aqui. Chegou o Angel Pessoa, já com um novo conceito.